Oi, Laletes! Tudo bem? No vídeo de hoje, como vocês já viram aí, vamos ao mercado Compras de mês Já tem tempo, o último compra de mês foi em dezembro Em janeiro Eu não fui assim, não fiz compra de mês, né? Tipo, ia no mercado, comprava uma coisinha aqui, outra ali, ia na feira Mas não fiz compra Assim grande, porque eu não gravei pra vocês Mas enfim, hoje vamos fazer compra de mês Comprar tudo Tudo necessário aí pra gente passar o mês agora De fevereiro, emendando com Março. E hoje tá faltando Um pouco de tudo aqui, a parte de limpeza Tem bastante coisa pra comprar Proteina, a gente tem que comprar tudo Porque acabou, zerou aqui o estoque Aí as outras coisas, né? Arroz, feijão, macarrão, essas coisas também O básico também tem que comprar, enfim, gente Hoje a compra vai ser grande Tentar reduzir ao máximo Pra não passar do orçamento E se você gosta de tipo de vídeo, não esquece De deixar meu like, aproveita também pra se inscrever Aqui no canal, hein? Vambora pro vídeo Então vamos começar essas compras Começar aqui, beleza Maravilha, vou pegar um pacotinho De rígida, tá saindo R$ 6,39 Pipoca, amida de pipoca Vou pegar esse aqui Tá saindo R$ 4,99 Macarrão, um preço bem escondidinho aqui, ó Vou pegar esse aqui, que é um quilo de macarrão R$ 4,79 Feijão preto, vamos pegar um quilinho De feijão preto Tá saindo R$ 6,99 Arroz, vou levar dois quilos de arroz Arroz branco Tá R$ 3,99 cada um Açúcar, vou levar aqui Três Três quilos de açúcar R$ 4,29 cada um De ralado Vou pegar três desse aqui, ó Tá em oferta R$ 4,59 cada um Chup, vou levar esse aqui Dá R$ 3,99 E uma mostarda também É R$ 2,69 Batata palha Vamos levar dois pacotinhos dessa aqui Vocês no R$ 4,59 Ó, já passei essa dica em vídeos aqui Mas vou passar de novo Porque eu sei que cada vídeo chega pessoas novas, né Sempre que eu vou no mercado Eu olho assim, tipo assim, batata palha Tem vários tamanhos diferentes, né De batata palha Quando eu vejo preço Eu vejo aqui, olha O preço por quilo, tá vendo? Aí eu vou olhando de todas elas Essa aqui é R$ 38,00 Essa aqui é R$ 52,00 E assim, olha Não precisa nem ficar calculando É só a gente olhar o quilo E ver qual quilo que tá mais em vantagem E essa dica serve pra tudo, tá, gente? Sempre tem que, ó O preço por quilo Enfim, ou por litro Vou levar aqui Molho de tomate Vou levar seis molhos de tomate Tá R$ 1,19 cada um Um item que eu percebi aqui no mercado Que voltou a subir, né O preço é o olho Porém, vou levar um Não dá pra ficar sem também, né Tá R$ 8,59 Tem de leite Tá aqui R$ 2,79 Vou levar quatro caixinhas Leite, eu vou levar também uma lata aqui de leite Eita Acho que é o do lado Tá R$ 13,98 Vou dando totalmente o setor agora Desodorante Levar dois desse aqui Tá R$ 10,99 E um desse aqui pra mim Tá saindo a R$ 7,99 Aquela diquinha do quilo, gente Eu vejo que tamanho, ó Pasta de dente Mesma pasta Mesma marca Mesma... Mesmo efeito, né? Ó R$ 20,00 R$ 20,00 aqui Aqui dá R$ 16,00 Não tô dando pra ver, né? O celular hoje tá descocando Não tá assim de colaborar hoje Ó R$ 16,00 Mesma pasta Então vou levar dessa aqui Vou levar duas dessa aqui R$ 2,99 cada uma Vou pensando bem Vou levar mais uma Então vai ficar um total de três Vou levar também aqui um shampoo Vou levar desse aqui O condicionador já tem lá em casa Então vou levar só o shampoo R$ 7,98 Sabonete Vou levar desse aqui Tá saindo R$ 1,39 Vou levar R$ 10,00 Setor que é dando antes de casa Ficar louca, né? Gente, setor de limpeza Hoje tem bastante coisa pra comprar Que nem esse setor de limpeza Vou começar aqui pelo CIF Que o meu tá acabando E tá aí um agora Que eu não vivo mais sem Só que eu usava esse aqui Agora eu vou ver se eu levo outro Pra experimentar O escolhido da vez Foi esse aqui De laranja Que tá R$ 6,65 Cancela esse Não vou levar esse Tá R$ 6,65 Aí eu olhei pro lado Olha o maior Vou levar o do maior Ele vai de laranja também Esse aqui que vai durar bastante A locutora hoje tá empolgada, hein? Tô tentando esperar ela parar de falar Mas ela não para Vou levar um álcool desse aqui R$ 70 Tá R$ 7,99 E vou levar também aqui Lá aqui em cima Um lustra móveis R$ 5,99 Sabão líquido de roupas Vou levar a primeira vez Esse aqui, ó De coco Não sei, tô na dúvida ainda Mas tá R$ 19,98 Ai, gente Não sei Vou levar esse aqui de lavanda Vou cheirar, vou cheirar O de coco é bem cheirosinho Só que ele é um cheiro mais suave, né? Vou levar o de lavanda mesmo Amaciante Vou levar esse aqui do Downy Tá na promoção hoje Tá R$ 7,99 Ai, vou cheirar aqui, gente Pra ver se eu levo O roxinho ou o azul Só tem deles dois também Sinceramente, acho que o cheiro bem parecido Um dos dois Mas vou levar do roxinho Gostei da embalagem dele Papel higiênico Vou levar esse aqui do supermarket Que tá R$ 10,98 Papel toalha Também R$ 10,99 Vou levar um pacote Margarina Vou levar uma dessa aqui Tá saindo R$ 7,29 Parte de hortifruti Vou levar aqui ovo Tá R$ 16,50 Porém, essa parte toda aqui, ó Não vou levar nada, gente Quem acompanha de hortifruti Sabe que eu gosto de fazer essa parte na feira Que eu acho que é bem melhor Inclusive o ovo, na verdade, né? Porque o ovo do mercado é pequeno Porém, eu não vou na feira essa semana Só na outra Então, gente, eu vou garantir os ovos, né? E aí, acabamos de chegar Nossa, tá mais caro no mercado Vamos às proteínas Línguaça calabresa Eu vou pegar dois Assim, ó Que vem Tá com dois e meio, né? Vou pegar esse aqui R$ 10,22 E esse aqui R$ 10,32 Bacon Vou levar aqui esses dois Pacotinhos De R$ 6,55 E R$ 6,95 Línguaça Eu vou levar uma bandejinha dessa aqui Que tá saindo a R$ 10,98 Filé de peito de frango Vou levar desse aqui, ó Que tá saindo a R$ 13,97 Só que esse aqui não vem um quilo certinho, né? Vou tentar levar aqui aproximadamente Uns três quilos Carne agora Eu vou levar essa aqui Alcatra Vou levar essas duas bandejinhas também Tá saindo uma R$ 20,00 e a outra R$ 18,00 São as que aparentemente estão comendo de gordura Coxinha da asa Vou levar essa aqui Tá saindo a R$ 11,99 Vou levar um pacotinho Mussarela Pegamos esse aqui Que tá o pedaço Tá saindo fatiado Esse aqui tá R$ 23,98 Tá barato Pegamos também Presunto R$ 300 de presunto E salsicha Quase um quilo de salsicha Batata frita Aquela besteira que a gente gosta R$ 16,98 R$ 2,99 R$ 2,99 Ainda não experimentei dessa marca Mas as duas marcas que eu tenho que ainda não experimentei Então Vamos lá, né? Dá uma chance nova Vou levar uma dessa aqui Pão Vamos levar um desse aqui Que é R$ 3,99 Supermarket Que foi fabricado hoje Esse aqui não Mas eu peguei um que foi fabricado hoje Aqui, ó Tá fofinho Batê Esse aqui tá R$ 3,99 Levar um Da None Vamos levar um desse aqui também De R$ 11,99 Requeijão Vamos levar um desse aqui da Vigô Tá R$ 5,98 Leite Tá saindo R$ 3,47 R$ 3,47 Mais leite, né? Você tem a caixa A lata, quer dizer Bebezinho É R$ 3,47 3 que vai levar? Não 3 Neste carro Levar uma lata Acompanha esses leites todos, né, gente? R$ 6,99 Levar um bolinho Chocolate Tá saindo R$ 3,99 E pra cobertura do bolo também, né? Vamos ver aqui em leite condensado Levar um tamponista Tá saindo a R$ 4,69 E a criança não para de botar besteira no carrinho Ô, meu Deus do céu É difícil, como ter? Dois, amor? É igual o do outro mesmo A gente fala Tá quanto isso? Não sei Nem saco Vou ver aqui agora R$ 3,99, gente Cada um Meu Deus do céu Desistiu Desistiu de um De um suprido Devolveu Ficou só com esse aqui mesmo E se eu não controlo a criança Vai levar o mercado todo Eu deixei essa parte por último das besteiras, né? Pra ele ver a realidade Do básico Gente, era muito caro esse mês Mercado Tá muito caro Olha aqui Ai, gente Muitas opções Levar dois desse aqui De um R$ 7,99 Cada um Vou levar um chocolate Um morango e um chocolate Pra variar Que é uma isena De R$ 3,69 Esse aqui Guaraná Vou levar um desse aqui Dá R$ 5,49 Eu ainda não experimentei desse Vamos ver se é bom Porque o O campo está sem Guaraná-guaraná, né? Só tem julho e groselha E eu gosto de Guaraná-guaraná Então vamos levar um desse aqui Acabamos de chegar em casa Com a nossa lista Com um total de Cadê, gente? R$ 5,44 E R$ 21 Lá no caixa Já nós pegamos também Que eu não mostrei pra vocês Esse negócio aqui De Ração É... De ração não, né? De biscoitinho Que foi acho que R$ 19,00 Tava R$ 18,99 Alguma coisa assim E a bolsa também Porque foi tanta coisa Que só as bolsas Que nós levamos Não daria Aí pegamos essa bolsa Que foi Quase R$ 6,00 Esse mês Passamos Bem assim Do que nós costumamos Comprar, né? Pastoramos bem o... O orçamento não Já foi com orçamento De mais ou menos R$ 500,00 Passou um pouco mais Passou um pouco mais, né? Fazer o quê? Aí semana que vem Eu vou na feira Comprar legumes Essas coisas, né? Que eu acabo não comprando No mercado Que eu prefiro comprar na feira Que é mais barato E mais fresquinho A feira tem suas vantagens também É isso, gente Mas fora isso Tá tudo aí em dia Que vai durar um mês Até algumas coisas Vai durar até um pouquinho mais E eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar aí, gente Nesses dias de hoje Se gostaram Não esquece de deixar o meu like Aproveita-me Pra se inscrever aqui no canal, hein? Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo